Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Rio Grande do Norte concedeu medidas protetivas e determinou que um acusado de perseguir a ex-namorada não se aproxime da vítima, de seus familiares, das testemunhas e outros relativos ao processo. Também não poderá manter contato com a altura da ação por 12 meses. Consta nos autos que a vítima, uma adolescente de 17 anos de idade, manteve um breve relacionamento amoroso com a investigada por três meses. Entretanto, o acusado não aceitou o fim do relacionamento e passou a ligar constantemente para a vítima, ameaçando-a de morte. A Justiça Federal em Brasília anulou a cobrança da devolução de R$ 87 mil em salários do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, enquanto ele estava preso, por suposto envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a sentença, o Estado entendia que ele deveria devolver os valores recebidos supostamente de forma indevida durante o período que esteve cautelarmente preso. Anderson Torres é delegado da Polícia Federal de Carreira. A decisão foi proferida pelo juiz Gabriel Zago, que acatou o pedido da defesa do ex-ministro e entendeu que a suspensão da remuneração do servidor público em decorrência de sua prisão preventiva representa violação da presunção de inocência. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos França, determinou a adoção de medidas emergenciais no âmbito do Poder Judiciário Goiano a fim de colaborar com o gabinete de crise para o enfrentamento às arbovirose em todo o território estadual instalado pela Secretaria de Saúde Goiana para realizar o monitoramento e a gestão de situação de emergência em saúde pública já declarada. Segundo o desembargador, o Poder Judiciário em Goiás colaborará com o que for preciso para minimizar o avanço das doenças no Estado. Justiça agora fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.